Olá, aqui estou eu mais um dia para vos deixar o passo a passo deste trabalho maravilhoso. Querem saber mais? Então assistam o vídeo até ao final. E não se esqueçam, meninos e meninas, nada custa, nada pagam para o fazer. Curtam o vídeo, carreguem no botãozinho, subscrever e façam parte desta família que é o artesanato. Então, já o fizeram? Já carregaram? Já se juntaram a mim? Facílimo, gratidão pelo vosso enorme gesto. Vamos então apresentar o passo a passo desta fantástica peça. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto